Jesus vai orientando eles, ele fala, ele entristece, ele fala sobre o Espírito Santo. Jesus orienta que o Espírito Santo, ele é o Espírito que o mundo não pode receber, que o mundo aqui não é o cosmos. O mundo aqui são as pessoas que não servem a Deus, não têm contato com o Espírito Santo. Preste atenção, a partir do momento que você se converte de todo o coração, o Espírito Santo, naquela época Jesus orientou os discípulos e disse assim, ele está convosco, Luiz, é muito rico de entender, olha aqui, esse corpo está com nós, sim ou não? Sim ou não? Ele está convosco, mas aí Jesus disse assim, mas ele estará em vós, preste atenção. Ele está convosco, Jesus disse para eles, mas quando eu vou, ele estará em, ó. Ai, 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 já dá vontade de correr aqui dentro já Tem que controlar o negócio, mas já tá bom Oriai, Camão, sou privassa Valeu